Tem, Hansinho Zolina? Hum, enquanto a quarentena não passa e você não pode tomar aquele banho com seu gatinho ou sua gatinha, eu te conto as novidades. Léo Dias revela tudo, diz porque Silvio Santos afastou o Livi Andrade. Tem Xuxa na Globo, tem sim senhor, e eu já te explico tudo, te conto tudo. Tem mais, ele, J.A., é atacado, detonado, e você vai ficar sabendo. Também tem ela, Márcia Fernandes, mudou de opinião sobre Bolsonaro, sim ou não? Mais uma, filho de famoso sertanejo, pede auxílio emergencial ao governo? Também Ana Maria Braga pode deixar a Globo, eu já te explico. E aí, quer saber de tudo sobre as igrejas brasileiras? Eu já te conto, teve barracão, teve recordação, flashback, bloco social. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, faz o que você quiser, mas assiste até o fim que hoje tá bom. Fala galera, vamos começar por ela, Márcia Fernandes. Muita gente questionou aqui nos vídeos que eu sempre trago sobre a Márcia Fernandes. Um deles é ela questionando que Bolsonaro vai começar a cair, o governo Bolsonaro vai começar a cair. Um participante aqui, ou vários participantes, disseram que ela mudou de opinião. E aí eu fui pesquisar, saber se a Márcia Fernandes mudou de opinião, e ela não mudou. Ela continuou afirmando que Bolsonaro deve sim ruir o governo, não a pessoa, mas o governo Bolsonaro, a partir da metade de 2020. E 2020, se isso vai acontecer, eu não sei. É uma previsão dela, que é uma das mais famosas sensitivas do Brasil. Gira! E muita gente comentando sobre a possível saída de Ana Maria Braga da TV Globo. Como assim? Ana Maria estaria insatisfeita porque o encontro com Fátima Fernandes voltou, e o mais você, não. A gente procurou saber e recebeu uma resposta da TV Globo. Se isso está acontecendo, a Globo não está sabendo de nada. Muita gente está comentando que Ana Maria quer deixar a Globo, mas para ir para onde? Voltar para a Record? Essa eu também quero saber. Já o cantor J.A. vem sofrendo duros ataques nas redes sociais. Ele tem ficado em silêncio, não comentado nada sobre o assunto de ter deixado a música gospel. Mas aí, gente, infelizmente eu não vou nem citar os sites ou que tipo de notícias estão falando sobre o J.A. Mas é desleal o que eu vi nas redes sociais, o que eu vi em alguns sites. O cantor realmente vem sendo massacrado. Isso mesmo, não tem outra palavra. Querem acabar com a reputação do jovem cantor. Isso porque ele abandonou a música gospel. Ele nem sequer saiu do armário. Muita gente entendeu que ele se insinuou. Mas será que ele merece? Um ser humano merece isso mesmo? Já o filho da Êxela, o Lucas Santos, não deu resposta ao Silas Malafaia. Nem mesmo a mãe Êxela deu resposta ao Silas Malafaia. A gente comentou aqui no bloco social que o pastor midiático super famoso detonou a postura da cantora e detonou a postura do Lucas Santos. A gente aguardou 48 horas depois do comunicado do pastor para saber se a família da Êxela, se o Lucas Santos, se iriam comentar alguma coisa. Mas não, eles não comentaram nada. Deram uma resposta para o Silas Malafaia depois que ele disse que evangélico sair do armário, evangélico se aproximando do grupo LGBT. Não existe essa envergonhice. E aí, você fica do lado de Êxela, do Lucas ou do Silas Malafaia? Deixe a sua opinião que tem muita, mas muita notícia hoje. Vamos para as rapidinhas. A festa do peão de Barretos 2020 não vai acontecer por conta do coronavírus que está cada vez mais crescente no interior de São Paulo. Já Luan Santana e a live na Globo vai acontecer, mas também mudou. Vai ser em casa, já que o coronavírus não está cedendo na capital. João Lopes, o bicho do Paraná, infelizmente foi a grande perda da música sertaneja essa semana. Muitos paranaenses tristes com a notícia. Já na nossa Escola da Fama, nota 10 para Fábio Assunção. Tudo porque o bonitão da TV Globo resolveu mudar de vida, está malhando, deixou o cigarro e a bebida de lado e está seguindo o Feliz da Vida pronto para uma nova novela no Plim Plim. A nossa nota zero vai para o presidente americano Donald Trump, que já avisou. Caso a cura da Covid do coronavírus saia de solo americano, ele quer sim ganhar um cascalinho. O governo americano quer um dinheirinho por essa descoberta. Triste. Vamos para uma polêmica. O colunista Léo Dias afirmou que Alisson Lima, filho do cantor sertanejo Chitãozinho, teria entrado com um pedido para receber auxílio emergencial de 600 reais em nome dele e da filha, alegando ser pai solteiro. O problema é que, segundo o jornalista, Alisson não vive com a garota que é criada pela mãe, a modelo Nicole Wolfe. Além disso, afirma Léo que o músico ainda estaria devendo seis meses de pensão alimentícia à menina que tem seis anos. Procurado, Alisson negou que tenha solicitado benefício, mas muita gente questionou esse assunto nas redes sociais. Como assim? Qual a relação de Chitãozinho, o avô com a neta? Qual a relação de Chitãozinho com o filho, Alisson? Por que o rapaz teria feito isso? Parece que essa história está só começando e muita gente quer saber. Será mesmo um filho de um cantor famoso, rico, pedindo auxílio ao governo? Você sabia que a saída de Adriane Galisseu do SBT foi bem, mas bem conturbada? Adriane mandou Silvio Santos, o dono do baú, para alguns lugares. E aí Jorge Cajuru, senador de Goiás, disse que presenciou Hebe dizendo Mulher, fica com ele? Como assim? Adriane e Silvio Santos não rolou e ela acabou desempregada. E o cantor Eduardo Costa voltou, voltou para dizer em entrevista, em live, a Márcia Goldsmith que não vai mais fazer show em 2020 e que a partir de 2021 ele vai mudar completamente a carreira. A gente já contou aqui no bloco social que ele está vendendo a mansão de 11 milhões, que ele não vai mais fazer live, que ele não quer mais se envolver em treta. E na sua live lá com a Márcia Goldsmith, ele mandou até um beijão para o Carlinhos Maia. Diz que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães formam um casal lindo. Um lindo? Como assim? Pensei que o Eduardo Costa fosse preconceituoso, mas parece que está o errado. Não! Disseram que o Silvio ficou puto. O Silvio ficou puto quando leu que ela ia para uma live comigo, entendeu? Porque o Silvio parece estar com raiva de mim. Eu pensei que ela tinha saído pelo projeto de vocês, não. O Silvio não gostou. Babado. Pior vozinha, está a volta. Ela ficou suspensa. Ela era apresentadora do programa. É. Ela voltou como comentarista. Ela deixou de ser apresentada. Esse assunto rendeu e ainda vai render. Livi Andrade está afastada. Te vejo fofocalizando. Não deve voltar. Aliás, triturando. Tudo porque, segundo o Léo Dias, Silvio Santos está com raiva do Léo Dias. Não quer ver o Léo Dias. Por quê? Porque Léo Dias pediu demissão do SBT. Silvio Santos não gostou. Agora, Léo Dias, fora da rede de TV, tem um projeto, ter um programa com a Livi Andrade na internet. E aí, Silvio Santos ficou sabendo. Não gostou da ideia. Preferiu afastar a loura da TV. A gente até já postou um vídeo aqui no bloco social. Livi Andrade desmentindo. Achando que Silvio Santos mudou a atração lá do Triturando, as comentaristas, porque não estava dando audiência. E a TV era dele. E aí, você acha que Silvio foi vingativo nessa história? Sim ou não? Curte e comenta que está chegando uma polêmica aqui no seu, no nosso bloco social. Olha só. Xuxa Meneghel está de volta, Globo? Tá sim, senhor. Como assim? É que Xuxa gravou uma entrevista para o Conversa com o Iau, da TV Globo. A única, talvez a única artista da Record a participar de algo na TV Globo. Muita gente já avisa que é porque o contrato de Xuxa com a Record está acabando. Está chegando ao fim. Seria assim a oportunidade de Xuxa voltar para casa. Muita gente diz que Xuxa não combina mais com a Globo. Combina com a Record. Já tem gente que diz que Xuxa é a cara da Globo. E aí? O que é que você acha? Volta para casa ou fica na Record? Gente, essa é a estreia do Eu Vi no Bloco Social. A gente postou esse vídeo anos atrás aqui no bloco social, no início, quando a gente estava começando e bombou. É uma travesti indo a uma igreja que eu não sei onde, não sei qual é o pastor, não sei se isso aconteceu de verdade ou de mentira, mas essa travesti foi na igreja cobrar os serviços que prestou ou teria prestado ao pastor. Muita gente comentou, muita gente polemizou e eu trouxe esse vídeo somente para dizer isso. Não sei quem foi o pastor, não sei qual foi a igreja, não sei onde foi a cidade, mas que bombou. E muita gente comentou assim. Comentou e comenta até hoje. E aí? Gostou do vídeo? Curtiu? Deixa seu comentário. Compartilha. Fala o que você quiser. Manda seu recado, sua sugestão. Aqui você pode tudo pro bloco social.